Muito bem, às 12h42 aqui no Rotativa no Ar, estamos aqui agora trazendo mais uma matéria da semana Lixo Zero, né? Essa série de reportagens falando sobre meio ambiente e quem está conosco hoje aqui na edição desta terça-feira da nossa programação é Luiz Bonelli, fundador do Instituto Cultural Ambiental e Educacional, o CAE, do Guarujá. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Boa tarde, Castilho, obrigado pelo convite, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, acompanhando aí. Quero agradecer o convite dessa importante semana da gente estar falando sobre lixo, sobre reutilização, sobre dignidade de trabalho e o Instituto CAE tem essa preocupação também com o trabalho ambiental e em todos os projetos envolve a forma de trabalho, a importância que tem o trabalho ambiental e a reutilização de todos os elementos que a gente pode estar reutilizando do lixo, né? Para não ir para o lixo. É importante enfatizar o objetivo principal, a finalidade é a reciclagem de produtos. Luiz, eu queria que você falasse desse trabalho em específico, com mais detalhes desse tipo de reciclagem, Luiz. Então, a gente acabou surgindo aqui, a gente tem um projeto que a gente começou, que a gente está fazendo uma horta comunitária. E aí a gente chamou, a gente tem um terreno do lado, que foi cedido, e a gente chamou a comunidade para participar. Por meio disso, está vindo mães, crianças, as próprias crianças do projeto também. A gente sempre trabalhou com a educação ambiental, então a gente está trabalhando desde a parte de ensinar como fazer desse lixo novos produtos, que são resíduos que iriam para o lixo, ensinando para as crianças quais daqueles materiais que podem ser recicláveis, que podem ser reutilizados. Então, a gente, por meio da horta, a gente está ensinando as crianças a reutilizar. Então, antes de plantar, por exemplo, no sábado agora a gente fez uma oficina onde as crianças trouxeram. Trouxeram crianças de 3 a 6 anos, de 6 a 11, já começaram trazendo um pote, uma garrafa de cânida, uma garrafa de refrigerante, que seria jogado fora, e elas trouxeram para fazer o vaso das plantas que elas plantaram. Então, elas plantaram a primeira semente, vai ter um vasinho, e a gente vai transportar essa mudinha para esse vaso. E aí também, dentro do projeto da horta, a gente está pensando como que a gente vai fazer toda essa parte de trabalhar material orgânico, ensinar o que é orgânico, ensinar o que é reciclável, ensinar o que é resíduo, ensinar a parte de onde pode ser o reciclado, mas fazendo todo esse contexto, vai onde elas entendem os produtos da casa delas mesmo. Com o próprio lixo, entendendo que aquele lixo pode ser produto, entendendo que aquele lixo, quer dizer, não é lixo. Valorizando, entendendo e trabalhando com toda a parte da educação ambiental como ela. Então, está sendo, por meio da horta, a gente está conseguindo falar sobre vários assuntos dentro disso. Então, só para a gente entender, as crianças, elas participam, basicamente, desse projeto. Elas trazem os recipientes que seriam descartados normalmente nas coletas de lixo. E é feita essa transformação, essa reciclagem em outros produtos. É isso, Luiz? Isso, um produto que iria para o lixo, vai virar vasos para planta, vai virar brinquedos, vai virar instrumentos musicais, que a gente quer ter uma professora de artes nossa também, e quer fazer, a gente trabalha com uma oficina, que ela é brincando, a gente chama de brincarte, ela envolve dança, musicalização, contação de história. Então, esses materiais virarão brinquedos sensoriais, onde vai trabalhar com a música, a gente pretende fazer também uma área de lazer com esses produtos, e aí, isso tudo está sendo pensado. Fazendo um cuidado, com carinho com a comunidade, eles estão, a gente fez o primeiro, que é o café na horta, onde eles vão sugerir como a gente vai reutilizar esses materiais na horta, de forma que eles participem, que eles criem e que eles reutilizem todos esses produtos que eles têm em casa, que seria ou que iria para o lixo, que seria jogado em qualquer lugar, e eles estão trazendo, e aí, as crianças, por exemplo, pintaram as garrafas, elas vão colocar o nome da planta, o nome delas, e elas vão reutilizar isso para virar vasos, vão transformar isso em brinquedos também, e a gente quer fazer um espaço sensorial no terreno para elas, que elas irão utilizar e brincar de forma lúdica, e aí a gente vai fazendo toda a parte de arte de educação, de educação ambiental por meio disso. Luiz, quantas crianças participam integralmente desse projeto? Então, a gente tem, dentro do projeto, a gente estava atendendo uma média de 80 crianças, com a paralisação da Covid, a gente teve muito problema para voltar agora, a gente tem cerca agora de cadastrado, eu tenho 30 crianças cadastradas nesse projeto, que é de arte e cultura, de 6 a 11 anos, de 3 a 6, a gente tem mais ou menos umas 9 só dentro desse projeto, aí eu tenho outra oficina que a gente trabalha com teatro, e todas as nossas oficinas trabalham com essa parte de educação, educação que a gente chama de educação popular, que a gente vai, fala por meio do teatro, por meio da dança, a gente conta a história, trabalha os produtos, sempre passa também essa educação ambiental. A gente tem outro projeto também, que é com futebol também, mas a gente envolve também a parte de educação e arte também com as crianças. Então, a gente traz eles para o instituto, para a horta, para eles vivenciarem isso, e de que forma eles podem transformar aquele lixo que eles jogam na praça, que joga às vezes na porta da casa mesmo, como que eles podem reutilizar isso. O projeto está indo agora para atender quase 200 pessoas, a gente está ampliando, a gente está para começar uma emenda agora, mas por conta que a gente ficou fechado, a gente tem contas, tudo mais, então o instituto está com uma ação, e a gente não está conseguindo atender todas essas crianças, por isso que a gente está com uma campanha aberta, inclusive, mas hoje a gente tem cadastrado mais ou menos cerca de 120 crianças para esses atendimentos, e a gente está atendendo agora cerca de 40 crianças só nesse projeto. Luiz, para atender essa demanda toda, quantas pessoas fazem parte desse projeto e trabalham nesse projeto? Então, hoje a gente tem nesse projeto, que a gente chama de Arte e Cultura no Ponto, esse projeto da horta com a educação ambiental e tudo mais, a gente chama de Brota na Horta, e a gente tem o outro que é o Estrela do Futuro, que é com esporte, envolve também a arte e educação, a gente tem cerca de 18 pessoas, entre voluntários e pessoas que trabalham no instituto. Por conta que a gente está sem nenhum fundo e sem poder contratar diretamente as pessoas, essas pessoas ajudam esporadicamente nas oficinas, por exemplo, de arte e educação, que tem com essas crianças que costumam ser no sábado. As oficinas de teatro, sapateado, sou eu que dou, eu sou artista também, venho do campo do teatro e desenvolvo os projetos junto no instituto. A gente tem parceria de filmmaker, eu tenho estagiário, eu tenho os professores que nos ajudam, tenho as próprias pessoas do instituto também, que são fundadoras e que trabalham na diretoria com a gente também ajudando. A gente tem um projeto de costura também, que está para começar agora também. Enfim, e todos esses projetos envolvem a reutilização de materiais, como por exemplo, de tecidos na costura. Elas aprendem a utilizar também tudo isso. Então, a gente tem bastante gente que está nos ajudando, mas a gente ainda precisa de bastante ajuda para continuar, porque a gente tem vários projetos importantes, e a gente tem cerca de 200 pessoas para atender, e a gente não está conseguindo atender eles com qualidade, né? E esses projetos, eles atendem, todos esses projetos, eles atendem a... Você falou 200 pessoas em média, mas quantas comunidades dessas pessoas? Olha, a gente está, Castilho, inserido aqui na esquina Academia de Barros, nas Cravinas, a gente fica bem esquina Academia de Barros na Rua das Cravinas, ali próximo da Calunga, a gente fica esquina que é o Ortobonho Leone. A gente está no meio aqui, né? Então, a gente pega todas as adjacências dos bairros, a gente tem Cachoeira, eu tenho aluno da Riceada, eu tenho aluno do Morrinhos, mas o principal é Santo Antônio, Rio do Meio, Santa Rosa 1 e 2 e Cachoeira, é o nosso maior público. Inclusive, a gente tem um projeto que é no Santa Rosa 2, onde a gente atende também alunos da Padre Donizete, que é uma comunidade mais carente, que é isso, que tem bastante crianças lá, a gente tem dificuldade um pouco de trazer eles para o projeto, né? Mas quando a gente consegue, a gente está fazendo, a gente está fazendo essa intersecção de ir lá, e quando a gente consegue trazer eles para cá também. O número lá é gigante, a gente não consegue atender todos por enquanto, mas tem muitas crianças precisando ser atendidas, principalmente com a pandemia agora, muitas crianças na rua, crianças de alta vulnerabilidade social, crianças que estão precisando de tudo, desde uma roupa, comida, né? Então, a gente está tentando conseguir trabalhar com o mínimo, mas com qualidade com essas crianças, e esse projeto da horta com a educação ambiental foi algo que abriu muito as portas, porque consegue trabalhar várias, vários assuntos, né? A gente consegue falar sobre qualquer assunto. Então, a gente consegue colocar até a parte de geração de renda, a gente consegue falar sobre educação financeira, consegue ensinar a criança matemática, consegue ensinar a criança português por tudo isso. Então, a gente coloca isso. Dentro do projeto tem professora de português, tem professora de artes, né? Eu venho, eu trabalho com arte e educação há bastante tempo também, a gente trabalha com a educação popular, todo mundo sabe alguma coisa, e o projeto da horta é isso, onde a gente está fazendo uma troca de saberes, né? A gente tem uma página aqui, a Saberes da Quebrada também, que a gente traz pessoas de vários bairros que estão nos ajudando também com ideias. Então, tem desde a compostagem, como fazer uma horta, como reutilizar, conseguimos plantas, a gente tem uma área que vai ser plantas comestíveis, uma área que vão ser plantas medicinais, a área que a gente vai ensinar toda a parte de dejetos, o que pode ser reutilizado, o que pode virar produto. Tudo isso é pensado, tem bastante pessoas, graças a Deus, querendo ajudar a gente, né? Mas, ainda assim, a gente precisa de muita ajuda para a gente conseguir realmente estruturar o projeto. A gente está passando um momento muito difícil agora, né? Está tudo recomeçando, reestruturando e pensando outras formas de fazer. Luiz Bonelli, fundador do Instituto Cultural, Ambiental e Educacional, o CAI, de Guarujá, conosco aqui na programação dos 1550, e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Luiz, a sede de vocês é própria ou é alugada? A nossa sede é alugada, Castilho. Esse é o principal problema nosso. A nossa sede é alugada e a gente acabou acumulando bastante dívida por isso. O dono é super compreensível com a gente, mas a gente está há bastante tempo já devendo. Graças a Leal de Blanc, a gente sobreviveu à pandemia, conseguimos pagar a conta, mas aí veio 2021 e a gente não achou que se prolongasse tanto a calamidade e acabou se estendendo muito tempo, então a gente acumulou essa dívida. Por isso que a gente está em uma campanha Moriarte e no Brota na Horta, que é essa campanha de educação ambiental e da Horta Comunitária, onde a gente pede ajuda para a gente cuidar das crianças. O Instituto não atende só crianças, a gente atende crianças de 3 a 6 anos, de 6 a 11, adolescentes, jovens, temos adultos, a gente tem as oficinas de economia criativa, a gente trabalha com cursos de profissionalização também, no campo da postura, da moda, tem workshops, dentro da arte e cultura, a gente tem várias oficinas, a gente é ponto de cultura também, então a gente, de certa forma, o projeto pode se expandir bastante, a gente conseguir atender mais pessoas, beneficiar mais as comunidades, mas infelizmente a gente está precisando muito de ajuda, principalmente para manter as contas e o projeto nesse momento. Então, Luiz, vamos lá então. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho do Instituto, quem quiser até ajudar, saber como fazer para ajudar, esse trabalho continuar, esse trabalho importante para a sociedade, principalmente no Guarujá, como que pode fazer, qual é o local, o horário para visitação, fique à vontade, Luiz. Obrigado, Castilho. Olha, gente, o Instituto CAE, pode procurar o Instituto CAE, escreve CAE, sem o acento, mas o Instituto CAE, você pode procurar nas redes sociais, a gente está lá, a gente está até no TicTec, lá no TikTok, a gente tem o Facebook, temos o Instagram, a gente tem o site do Instituto também, www.institutocae.org, no Facebook Instituto CAE, no Instagram também Instituto CAE, a gente está lá, atende, ficamos até em média de 8, às vezes 10 horas da noite, a gente tem curso que vai até as 21h30, estou sempre lá na parte da tarde, o pessoal pode passar lá, fica na Rua das Cravinas, 37 autos, tem uma placa laranja, escrito Instituto CAE, com... Segunda, sexta ou sábado também? Segunda, sábado, no sábado a gente fica até às 18h, no sábado das 13h às 18h, a gente tem um projeto para as crianças que é às 13h às 14h30, depois a gente tem o Teatro Intermediário, que é das 14h30, a gente está com oficinas gratuitas, abertas também, temos cursos, tem vagas ainda, para Teatro Infantil, Teatro Intermediário, para a Oficina Brincarte, a Horta, quem for do Santo Antônio, Cachoeira, quiser contribuir, quiser participar, esse projeto é de vocês, é nosso, a ideia é construir, é trocar os saberes, todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo aprende alguma coisa, a gente tem aprendido muito com essa troca, então a Horta está lá, a gente está em construção da Horta, pensando como a gente vai fazer tudo isso, organizando, a gente vai implementar, essa semana e a outra, a gente vai fazer o mutirão, e vamos fazer a plantação já da Horta. Luiz, muito obrigado, por atender o convite da Rádio Guarujá, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço Castilho, muito obrigado, segue a gente no Instituto, a gente lá no Facebook, no Instagram, a gente, vocês podem acompanhar no Melhor Projeto, e vai lá nos visitar, pode compartilhar com os amigos, eu agradeço muito o espaço, muito obrigado, e que é muito importante falar sobre isso, falar sobre sustentabilidade, e aos espaços culturais, que precisam tanto nesse momento agora, as entidades que atendem as nossas crianças e jovens. Obrigado pelo espaço Castilho, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, este foi Luiz Bonelli, fundador do Instituto Cultural Ambiental e Educacional, o CAE de Guarujá, conversando conosco aqui no Rotativa no Ar, e na...